Alcimiai, meus amores, apaga o Senhor pela frente, eu quero ser mais me honra de convidar para o Senhor nos amores, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 20, 1, a Bíblia no 2 Samuel, capítulo 21, eu cheguei aqui, confesso aos irmãos, que a gente sempre sabe que é de cara, e a gente sempre conte essa hora, só é, você está entendendo, só quem precisa aqui, só quem precisa aqui, só quem sabe, acabou, o que é que tem que vir, só quem sabe, não fiz isso, não fiz aquilo, cada um fez um pouquinho de alguma coisa, aí eu nasci na igreja, tanta coisa aconteceu, irmão, o importante é que nós estamos aqui, o Senhor de nós teve misericórdia, e alcançamos a salvação, o padrasto aqui, só Jesus, só Jesus, quem está lá fora, é motivo de você, eu, de estar nos orando, porque alguém nos alcançou em coração, não dizer que foi a sua mãe, antes dele já tinha alguém morando, pela mim e a sua família, e hoje nós estamos aqui, numa segunda feira de carnaval, nós sabemos que o povo desse lugar tem a porta de chilano, eu sou mestre, aí pela píria tem a porta, e tem crente, creia ou pastor, não, que está doido esperando terminar, fazer a nossa sala logo, ah, mas o Senhor viu, e eu também sei o que eu estou falando, viu, ah, está pensando que é brincadeira? Ah, eu sei o que eu estou falando, é forte tempo, difícil é querer ser Deus, querer entrar no banco de Deus e Deus, como não está no negócio, a pessoa gosta de vergonha, e nessa noite, Deus está nesse lugar, e eu acho interessante, que eu falei, Jesus, não está nesse negócio, Jesus, olha Jesus, acabou daqui, teu pai pega a digna missionária, que me antecipou e fala, ah, coisa linda, aí né, você não quer que eu fale, mas eu vou falar, ah, não, noia, livro de 2 Samuel, capítulo 21, diz assim, a fome em Israel e a sua causa, e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou, consultou, perdoe-me, ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saúl e da sua casa sanguínea, o que matou os jibionitas, e então chamou o rei, os jibionitas, e eles lhe falou, ora, os jibionitas, aleluia, eram os filhos de Israel, mas os récitos a morreram, e nos filhos de Israel tinham jurado, porém Saúl, o pão pulou, feriu, o seu zelo, pelos filhos de Israel e Judá, e disse, pois, Davi, ao jibionita, que querês que eu faça, e que em santificação, nos darei, para que abençoes a herança do Senhor, olha o versículo 4, que responde os jibionitas, então os jibionitas ali do céu, não é por prata, nem por ouro, que temos questão, a questão é com Saúl e sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel, e disse ele, que é a posse que queira que façamos, e disse eles ao rei, aqui no versículo 6, diz assim, dê seus filhos, se nós sete homens, para que for enforcado ao Senhor, em jibia, o jibão, jibião, de Saúl, e o eleito do Senhor, e disse o rei, eu vos darei, aleluia, essa palavra, não é uma palavra, também não é uma palavra de oportunidade, mas foi a palavra que o Senhor botou no meu coração, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós pedimos a direção de Deus, porque nós vamos trabalhar, porque nós temos ciência, que está aqui, não é pode, não é foi, não é ovelha, são corações sensíveis, corações magoados, corações entretecidos, corações como eu falei, quando nós chegamos aqui, a gente vai pintar no fogo, pintar no fogo, a gente sabe que quer sentir uma brisa, um vento, mas o vento não chega, o fogo arde, continua, não é o fogo do Espírito Santo, não, é o fogo do inferno, tentando a sua carne, e a palavra vai dizer, que Davi, prestou atenção no que estava acontecendo dentro da igreja, Muitas das vezes, o povo está dentro da casa do Senhor, eles estão sentados, você pode prestar atenção no que eu vou te falar, está sentado a divina missionária, estão ali, pastor, todos sentados, porque são pastores, ele tinha compromisso de ser pastor, porque antes deve ser pastor de igreja, ele era pastor de ovelha, há uma diferença entre ser pastor de ovelha e ser, aleluia, pastor de igreja, porque quando você é pastor de ovelha, sente a dor da ovelha, e quando vai chegar no sucesso do pastorando, esquece que um dia foi pastor de ovelha, e a ovelha está sentindo falta do pastor, e aí Deus, que é Deus, ele não perde a sua glória, ele não perde o seu poder, e ele não divide, nem contigo, muito menos comigo, e ele faz, você e eu, entendemos que ele vai agir, amém, aí você está tudo bem na sua casa, está tudo bem dentro da igreja, está tudo bem no trabalho, tudo vai bem, mas a Bíblia vai nos relatar que durante três anos parou de chover, parou água, e começou a fome, e você sabe, né, que tem pastor, é pastor, como eu falei, e o pastor quando está ligado na videira verdadeira, que é Cristo, ele procura, não é outro pastor, não, irmão, ele procura, não é dignas missionárias, dignas, nem é irmão do rei da e ele não procura, não, ele procura, Deus, ele sabe, ele tem intimidade, ele tem um conhecimento profundo, você vai lá no Vale Visa, não vamos ali, não vamos ali, não vamos ali, não vamos ali, não adianta querer atrás de ninguém, não adianta, quem sabe o seu nome é o seu banheiro, quem sabe o seu nome é o seu quarto, quem sabe o seu nome é a cantina da igreja, ou a sala pastorão, mas é ali que tu vai conversar com cada, olha Jesus, o que está acontecendo, aí passa um ano, é um meio termo, novamente, um ano, alguém falou, foi meu irmão, que passa uma semana com sartu e três semanas sem nada, eu cheguei, peguei essa palavra, que passava durante três anos, não havia água, digna missionária do novo pastor, e durante um ano havia uma prosperidade, Davi, passou durante três anos, você quer ver, foram nove anos sequenciados de três anos, acaba três anos, um ano, tá, mais três anos, mais um ano, mais três anos, um ano, até que Davi o levou praticamente ontem, ano, para tudo a ser com Deus, o ministério que é tão grande, tão um templo de igreja, tem que esperar nove, dez, onze anos para estudar da escola, em vez de consultar o primeiro estado que viu, a Bíblia vai nos dizer, que ele pelo menos uma coisa escolheu, ele procura Deus, e quando ele procura Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que que fulano mudou? Por que que fulano não veio? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Por que, já está me entendendo? Por que que fulano mudou comigo? Por que, já está me entendendo nada? Por causa da família, não só dele, toda a família de sangue, casa sanguinária, matados de violeta, e a história diz assim, ó, lá no livro de Josué capítulo 9, a minha e a tua Bíblia, quando você chega em casa a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer, que gibionita, por causa da mão do Senhor, engana e faz a Josué fazer um trago a favor dele, sabe por que é de que? Quando os crentes estão na posição, eles viram que quando Josué atravessou lá no capítulo 2, ele atravessou o Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que ele é baixa, e ele vai pegando as pedras, e eles estão vendo, aquelas tribos todas, aquelas simulações que vai ser que eles estão vendo, e dentre essas tribos, tem um povo de Jerusalém, que andava em guerra, crente em guerra com o crente da Sejúria, que são os de violeta, os de violeta são crente, aleluia, ali a Bíblia vai dizer a mesma coisa, que eles vão ficando ali, todo mundo andando junto e vendo a tua e a minha posição, está sabendo como é que vai fluindo, eles estão vendo como é que Deus vai fazer fluindo ali na tua vida, a Bíblia vai dizer o que eles passam, no capítulo 3 eles vão achar, faz o trepúsculo dos homens de idade, porque não teve tempo durante os 40 anos, perto do deserto, fazer aquilo tudo, morreram os filhos que estavam ali, então aquelas eram a nova geração, e Deus tinha que fazer um trepúsculo nessa nova geração de crente, que está aqui nesse lugar, e às vezes nós queremos fazer um cenário, sabe que muitas das vezes não foi, o que nós queremos fazer é aquilo que a Cadeu fez, e todas as vezes que eu e você, queremos fazer alguma coisa, não foi, quando nós pedimos a Deus, não é fluindo, é embelecível, 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 é embelecível. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando eles veem tudo isso, a terra de Deus está no capítulo 6, de Josué, a Bíblia fala que eles prestaram atenção, quando aquele povo de gênicó pegava os filhos dos pastores, quando os filhos dos pastores estão dizendo que é mulher lá fora hoje, se revelando, tratando o seu corpo, prostituindo nesta noite, dizendo, deixando de ser mulher, dizendo que é homem, dizendo que é homem, dizendo que é mulher, nada é marquês, porque aí fica o pastor, o missionário, ponto, eles viram que os pastores estavam nesta noite aqui, clamando o sangue, eles viram, eles viram recebem aqui, eles devem muito bem fazer, eles saem aqui, não pensa de você, eles saem muito bem, mas você vem buscando reforço. E quando ele vai buscar reforço, a Bíblia diz que, ó, você faz o seguinte, vai ter que dar treze voltas, depois das treze voltas, você não vai fazer nada, não vai na sétima volta, você vai gritar, você vai cantar, e eles viram, e quando eles viram isso de pioritas, quando eles viram, que crente não vai dar brinquedo, crente não tem erro, de subir o leque, ele acende, ele vai encarnar ali da ida do governador, de tudo quanto é lugar, o crente não tem sapato, não tem roupa, não tem dinheiro, não tem tempo, porque crente anda, crente quando tá no negócio, o crente vai, diz que não mora até a corda, vai, vai, que tá no fogo, todo o negócio tá cedo, faz-se, sobe alemão, vai na mente, vai na latinha, vai aqui, vai, que não vai, que não vai, que não tem que andar, e eles tão vendo que a vitória tá chegando, enquanto o arca não tem, não tem não, não tem não, não tem não, a minha filha vai dizer a trioneta por que é, que é a fogão Jericó, eles mandaram a situação, as tribo todas est 곡arDER